De autoria do deputado Milton Obos, do PSD, foi aprovado o projeto de lei que dá mais segurança para quem deixar o carro em estacionamento privado. O PL dispõe sobre o dever de integração dos sistemas de controle de veículos e estacionamentos particulares ao Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública do Ministério da Justiça. Existem muitos estacionamentos no estado de Santa Catarina particulares. E eles estão ali e podem fazer gratuitamente esse trabalho sem lhe custar nada. Simplesmente aderir ao sistema, faz a consulta da placa que entrou e vai sair ali se o veículo é um veículo legal ou ilegal. Então o que a gente provoca com esse projeto de lei é justamente trazer mais esse instrumento de segurança e combate ao crime em Santa Catarina. O projeto de lei 41, que dispõe sobre a proibição da administração pública estadual adquirir ou alugar imóvel, cujo proprietário ocupe cargo eletivo ou comissionado na administração pública estadual, de autoria do deputado João Amin, do PP, também foi aprovado em sessão plenária. Para quem tem cargo público, seja ele eleito pela população ou comissionado, que não se beneficie temporariamente de uma aquisição, de um aluguel ou de algum imóvel. O projeto estava baseado com relação aos parâmetros do nepotismo. O deputado Coruja fez uma modificação que flexibilizou um pouco mais o projeto, eu concordei e hoje nós tivemos a felicidade de aprová-lo em plenário. Os parlamentares aprovaram ainda o projeto de lei que dispõe sobre critérios e restrições para comercialização de produtos em feiras e eventos transitórios no Estado. O projeto é de autoria do deputado Patrício Destro, do PSB. Imagina que você é lojista, você passa por um monte de processos para conseguir abrir a sua empresa e vem alguém de fora que não contrata ninguém, arrecada muito pouco, quase não paga imposto, vai embora e o pior ainda, né? Você vende um produto que na maioria das vezes pode ser falsificado, roubado, tem uma procedência duvidosa e ainda eu, como consumidor, não consigo depois encontrar essa empresa para poder fazer a troca do meu produto. Uma emenda substitutiva global relativa ao projeto que trata da comercialização em feiras também foi votada durante a sessão, esta de autoria do deputado Darcy de Matos, do PSD. Entre os assuntos, estabelece critérios e restrições às exigências da lei para a realização de feiras ligadas ao setor turístico. As emendas vieram a calhar, elas vão ajudar a separar o cara que está estabelecido de uma forma correta e aquele que vem para cá só para ser um grande aventureiro. Outro projeto aprovado, de autoria do deputado José Hamilton Schaefer, do PP, estende aos doadores de medula a isenção de pagamentos de taxas de inscrição a concursos públicos, que já era concedida aos doadores de sangue.